Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Marilene Lopes aqui pra gravar mais um vídeo pro canal Um Pouco de Tudo com Marilene. Fiquei mais uns dias aí sem gravar, irmãos, mas é isso mesmo, né? Às vezes a gente precisa parar um pouquinho. Eu estava com visita, meus irmãos estavam aqui, vieram do Paraná e eu fiquei aqui, né? Conversando com eles, né? Cuidando deles, né? Cuidando da casa, cuidando deles, conversando, dando atenção e a gente precisa fazer isso, né? E eu gosto de receber a minha família na minha casa. Fico muito feliz. E é isso, foram os dias bons, os dias maravilhosos aqui, né? Graças a Deus. Hoje vai ser aqui um vídeo rápido, né? Porque fiquei dias aí sem gravar, tava trabalhando também com algumas encomendas, mas quero falar aqui de um assunto, um assunto que deve estar sempre presente na nossa vida. Quero falar aqui sobre vigilância, né? O que eu tenho assistido, o que eu tenho visto e ouvido aqui nos últimos dias na plataforma, tem me feito pensar cada dia mais sobre isso, sobre ser vigilante. Tem me ensinado a tomar cuidado, né? E me fez ver que alguns conselhos que a minha filha me deu aqui sobre o canal, né? Estar certíssimo, né? Ela sempre me aconselhando, mãe, não faz assim, faz assim. Cuidado com isso. Então é bom também a gente ouvir conselhos, né? E graças a Deus, porque se eu não tivesse ouvido a minha filha, talvez eu estaria passando por situações que outras pessoas estão passando aqui, que não são situações agradáveis, né? E pra não prolongar muito o vídeo, eu quero deixar aqui pra nossa meditação nessa tarde, uns versículos que se encontram em Mateus, Mateus 26 e o versículo 40 42, não, 41, que diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Gente, talvez se a gente tivesse o cuidado de vigiar, vigiar em certas palavras, vigiar com quem a gente fala, vigiar com quem a gente anda, né? E muitas das vezes até com nós mesmos, porque às vezes a gente, sei lá quantas coisas, nós sentimos coisas no nosso coração que é de nós mesmos e a gente começa a falar, ai, foi Deus, isso é de Deus. Às vezes nós temos vontade de visitar alguém e a gente acha que é de Deus. Às vezes nós temos vontade de fazer uma viagem e aí a gente diz, ah, foi Deus que tocou no meu coração, mas na verdade não é vontade nossa. E talvez aquilo não é bom pra gente, a gente se esquece de orar a Deus, de vigiar, de pensar primeiro, né? Às vezes no momento de fazer uma dívida, no momento de falar algo da nossa vida pra alguém, gente, cuidado com esse negócio de estar contando a sua vida pros outros, de estar falando a sua história pros outros, cuidado, cuidado, porque o que eu tô vendo mais aqui na plataforma é as pessoas passeando por momentos difíceis por causa disso, porque conta a sua vida, né? Fala dos seus sonhos. Eu quero contar aqui uma coisa pra vocês que eu não vigiei. Eu fui lá pro Piauí, lá eu abri uma pequena sorveteria. Quando eu cheguei lá, ninguém vendia sorvete. Você procurava um sorvete naquele lugar, só nos mercados, né? Mas sorvete igual vendia, picolé, como eu vendia de casquinha, essas coisas, não tinha. Quando eu abri, uma certa pessoa chegou aí pra mim assim, ih, falou assim pra mim, ih, daqui poucos dias você vai ver. É, aqui assim, não tem sorveteria, mas como você abriu agora, daqui muitos dias, muitos vão abrir. Uns vão abrir porque vai achar a sua ideia boa e outros vão abrir pra te derrubar. Aí eu falei assim, imagina, isso é a história dessa senhora, né? Não acreditei, não acreditei no que ela falou. E também pensei, imagina, ninguém é capaz de fazer isso. E de repente eu tinha planos de fazer, de abrir ali uma sorveteria, de colocar algumas coisas diferentes. E eu contei pra uma pessoa que eu confiava, falei, ó, eu vou fazer isso, isso e isso, só tô esperando ganhar o dinheiro pra fazer, né? Vou vender tal coisa, tal coisa, vou melhorar isso, vou deixar isso aqui bem arrumadinho, né? Irmãos, não demorou três meses. A pessoa pra quem eu contei fez igual o que eu disse que ia fazer, né? Segundo o que me contaram, a pessoa fez um empréstimo pra fazer aquilo que eu disse que ia fazer. Eu não vigiei, né? Eu não vigiei, eu fui contar. E eu tinha essa mania de contar as minhas coisas pras pessoas, né? De dizer pras pessoas o que eu ia fazer, como que eu ia fazer. Eu tinha a saber, eu pensava que as pessoas iam ficar felizes, né? E não é verdade, isso não acontece assim aqui na plataforma também. Tem pessoas que contam, cria grupos, né? Eu não tenho grupo, não adianta. Eu não tenho contato de ninguém, ninguém também tem meu contato. Acho que tem uma pessoa só aqui que tem meu contato. Uma, talvez tenha, né? Até por uma situação que houve aí, né? Mas é uma pessoa também que até hoje, graças a Deus, é uma pessoa que eu respeito e que me respeita muito. Uma mulher trabalhadora que eu admiro, que tem sido muito perseguida também aqui, mas o Senhor tá cuidando, né? Então acho que só ela, porque foi a primeira pessoa que me ajudou aqui na plataforma. Talvez, talvez, eu tenho, não sei se ela tem o meu, mas eu acho que tem sim. E eu tenho o dela, por uma situação aí que eu precisei, né? No celular dessa pessoa. Mas enfim, eu quero te dizer uma coisa. Não sai por aí quando tá na sua vida, falando, falando em áudio. Gente, pelo amor de Deus, se cuida. A gente tá vendo aqui pessoas entrando em problemas difíceis, né? Por quê? Porque não vigiou. E eu também, muitas vezes, fiz isso. Mas é bom a gente, muitas vezes, passar por alguns problemas, pra que a gente aprenda a vigiar. Então vigia, minha amiga. Cuidado com a sua casa, com a sua vida, com a vida do seu esposo, com os seus projetos. Não sai contando o que você vai fazer. Não conta os seus sonhos. Conte pra Jesus, né? Não conte os seus sonhos, antes que eles sejam realizados. Eu aprendi tanto que hoje, até, alguma coisa que eu vou fazer na minha casa, eu primeiro faço. Depois que tá pronto, eu tiro a foto e falo pras pessoas. De tanto medo que eu fiquei, né? De tanto medo que eu fiquei, né? E ali, aquela cidade, uma cidade muito pequena. E daí, poucos dias, eu fui vendo, né? Aquele sonho que eu tinha, as pessoas realizando, né? Porque eu fui contar. Eu não fui esperar em Deus. Mas, enfim. É isso, gente. Vamos vigiar. Vamos tomar cuidado. Aqui, a Bíblia fala, né? Que é pra gente vigiar, pra não entrar em tentação. Porque o nosso espírito está pronto. Mas a nossa carne é fraca. Muitas das vezes, nós estamos com um projeto prontinho. E Deus falando. Não conta. Não fala pra ninguém. E nós vamos lá e falamos, né? Porque a nossa carne é fraca. Tem aquela vontade. Não. Eu vou contar. Eu quero contar. E vou contar. E as pessoas, muitas pessoas, têm um espírito de inveja terrível, né? Tem pessoas, irmãos, que têm o prazer de destruir a sua vida. Quer te ver triste. Não quer te ver alegre, né? Tem pessoas que, às vezes, têm coisas melhores do que você, mas quer tirar aquilo que é seu. Quer ter aquilo que você tem, porque ele acha que você não merece ter nada. Então, cuidado. Cuidado. Vigia. O espírito de inveja. Eu acho que a inveja é a coisa, o sentimento mais terrível que tem na face da Terra. É a inveja. Foi por inveja que o Caim tirou a vida do seu próprio irmão. E tem pessoas, até hoje, irmãos, que destrói casamento. Olha, uma vez uma menina falou pra mim, eu conheci essa menina no Afirma, eu tinha pavor dessa menina, porque ela dizia assim pra mim. O meu prazer, quando eu vejo um casal feliz, eu vou lá. Enquanto eu não fico ali, eu não consigo destruir a vida daquele casal ou ficar com aquele moço, eu não fico sossegada. Só que se ele separar da esposa por mim, eu deixo ele. Ou se ela separar. Então, a intenção daquela mulher, ela falando aquilo pra mim, me dava até medo, porque eu via que a intenção dela era só destruir. Aí ela falava assim, que sempre que alguma amiga vinha aqui falar, contava da vida dela, que ela tinha um casamento bom, uma família boa, ela disse que ela tinha aquele sentimento de ir lá e acabar com a alegria daquela família. Então, você vê. Cuidado, cuidado com quem você abre, pra quem você abre a sua porta, com quem você conversa, pra quem você conta as suas coisas. Vigia. A Bíblia fala aqui que nós temos que vigiar. Vigiar pra não cair em tentação. Então, vamos cuidar, de tomar cuidado, meus irmãos. Cuidado, porque eu tô vendo muitas coisas aqui que tá nos entristecendo, né? Mas, enfim, vamos cuidar. Não vamos contar das nossas coisas pra ninguém. Não vamos contar os nossos sonhos. Não vamos falar da nossa vida pra ninguém. Vamos tomar cuidado. Conte pra Jesus, né? Conte pra Jesus, porque pelo que eu tô vendo aqui, a gente tá vendo muitas coisas que tá acontecendo, que tá nos assustando. Então, é isso, gente. Muito obrigada pra você que ficou até o final. Se você acha que alguém precisa ouvir, assistir esse vídeo, ouvir aquilo que eu falei, se você gostou do conteúdo, se inscreva, dá aquele joinha, né? Compartilha esse vídeo, né? E aí você vai tá me ajudando. O YouTube vai ver que esse vídeo é relevante, esse conteúdo, e vai mostrar pra mais pessoas. Então, é isso. Fique na paz de Deus e até o próximo vídeo. Se assim o Senhor nos permitir.